Ao lado do Carlinhos, Carlinhos, finalizando o sétimo encontro. Então, Johnny, muito obrigado pela presença do site TV Notícia, que sempre tem nos auxiliado na divulgação desse evento. E hoje chegamos ao final de mais um evento, que é o oitavo encontro do Fusca e Veículos Antigos do Iviema, onde alcançamos o nosso objetivo e reunimos mais de 150 veículos. Foi um sucesso a presença maciça de vários reliqueiros de Mato Grosso do Sul, pessoal de Pontaporã, Pedroão Cabaleiro, Maringá, Prudente, e diversas cidades aí do estado de São Paulo, do Paraná. E muito importante esse evento nosso, onde pudemos reunir várias raridades. A exemplo dos anos anteriores, veio veículos diferentes. Isso foi muito bom, Johnny. Que bom Iviema ter reunido essa festa do antigo mobilismo, que na realidade Iviema, hoje, é consagrada a cidade única no encontro do Fusca e Veículos Antigos. Porque outras cidades têm encontro de Veículos Antigos, mas do gênero, encontro do Fusca e Veículos Antigos, Iviema é a primeira e está de parabéns. Carlinhos, vamos destacar essa parte também, que você vem recebendo apoio, mas começou assim, o pessoal sem fazer a... não tinha apoio, pouco apoio o pessoal tinha, mas agora virou uma grandiosa festa, um grandioso evento que todos vêm ajudando. Com certeza, né? A gente não podemos querer aqui destacar, deixar de destacar o apoio do prefeito municipal Renato Câmara, né? Que também contribuiu para a realização dessa festa, né? Aos colaboradores do comércio, de VIEMA, que não mediu esforço e ajudou-nos a realizar esse evento, né? E também, eu não posso deixar de destacar você, Johnny, do Ivi Notícias e outros meios de comunicação de VIEMA, bem como de Mato Grosso do Sul, que nos apoiaram e divulgaram esse evento. Muitas pessoas estão aqui hoje, porque acessaram o site de VIEMA e observaram que tinha esse evento. Então, graças a vocês, da imprensa, que ajudou a divulgar, tá? Em especial, também, a Ativa FM, a Itapu FM, né? São as duas emissoras FM de VIEMA, que não mediu esforço também e divulgou o nosso evento. Obrigado por todos vocês, que contribuirão pelo sucesso e realização desse belo encontro de veículos antigos. Obrigado.